O filme Oppenheimer retrata a fascinante história do cientista americano J. Robert Oppenheimer e o papel fundamental que desempenhou no desenvolvimento da bomba atômica. A trama acompanha a trajetória do físico e de um grupo composto por outros cientistas ao longo do processo de criação da arma nuclear que acabou por desencadear tragédias nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Baseado em fatos reais, confira e compare o elenco do filme e os personagens reais da história. O ator Cillian Murphy deu vida ao criador da bomba atômica em mais uma parceria com o diretor Christopher Nolan. Emily Blunt deu vida a Catherine Oppenheimer, uma bióloga e botânica que se casou com J. Robert Oppenheimer. A atriz Florence Pug interpretou John Tatlock, uma psiquiatra e um dos grandes amores da vida de Oppenheimer. Matt Damon deu vida a Leslie Groves, um tenente-general do Exército dos Estados Unidos, conhecido por supervisionar e liderar o Projeto Manhattan. O físico David Hill foi um dos companheiros de Oppenheimer no laboratório de Los Alamos onde foi realizado o Projeto Manhattan. No filme, ele foi interpretado pelo ator Rami Malek. O físico Albert Einstein, dono de uma das mais brilhantes mentes da história, foi interpretado por Tom Conte. O físico Edward Teller, pai da bomba de hidrogênio, foi interpretado por Benny Safdie. O físico Kenneth Bainbridge, que fazia parte do Projeto Manhattan, foi interpretado por Josh Peck. O físico nuclear Ernest Lawrence, vencedor do Prêmio Nobel e amigo próximo de Oppenheimer, foi interpretado por Josh Hartnett. O engenheiro Vannevar Bush, foi interpretado por Matthew Modine. O físico norte-americano vencedor do Prêmio Nobel, Richard Feynman, foi vivido por Jack Quaid. Louis Strauss, serviu como presidente da Comissão de Energia Atômica e foi uma figura importante no desenvolvimento de armas nucleares. No filme, ele foi interpretado por Robert Downey Jr. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e caso seja novo por aqui, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!